Com força, disciplina e coragem, Fabrícia quebra o velho ditado sobre o sexo frágil. Olha só os chutes e os socos que esta goiana solta. A atleta começou há quatro anos no Muay Thai e já é campeã brasileira. Ela trouxe o título para Goiás por dois anos consecutivos. A história da Fabrícia é o seguinte, ela já passou por três fases de uma seleção que poderia classificar ela para o brasileiro. O que aconteceu? Ela passou. Ela foi para o brasileiro e ganhou dois campeonatos, trouxe esse título aqui para o nosso estado. Ela foi então convocada. Essa convocação veio da Confederação Brasileira de Muay Thai. Agora, Fabrícia, são 17 mil quilômetros, gente, que está separando ela deste sonho, porque o campeonato vai ser na Tailândia. Fabrícia, mais ou menos, quanto você precisa para ir para este campeonato? Eu preciso de aproximadamente 8 mil reais. É um valor muito alto, eu não tenho condição, minha família não tem condição de tirar todo esse dinheiro assim. O Muay Thai é o esporte mais popular da Tailândia. Uma distância que, com a dificuldade financeira, separa o sonho de lutar entre os melhores do mundo. Existe um prazo. Até o dia 12 de fevereiro, ela tem que comprar essas passagens para embarcar dia 8 de março. E o que vocês têm até agora? O que vocês fizeram? Bom, a gente está fazendo rifas e temos um total de 170 reais. A gente precisa de 8 mil para poder custear toda a viagem, né? Toda a despesa do campeonato mundial. É o terceiro mundial que eu estou tentando ir e também na secorreria. Em 2016, em 2017. Na verdade, em 2017 e 2018 era para eu ter ido, mas por conta de condição a gente não conseguiu. E a Fabrizia já seleciona muitos títulos. Este aqui foi a seletiva do Campeonato Brasileiro, onde ela foi escolhida entre 260 atletas a melhor atleta feminina. Neste outro aqui, ela ganhou quando ela participou da seletiva, inclusive para depois ir para o Mundial. Essa seletiva aconteceu no estado de Goiás. E o último título que ela ganhou, esse cinturão aqui. Ela competiu com vários atletas do Centro-Oeste. Os professores incentivam Fabrizia. O Eliton é um dos instrutores dela. Uma das melhores atletas do estado de Goiás. Está classificada para o Mundial, né? Então, quer dizer que ela é uma das melhores do Brasil também na categoria dela. Esta atleta é instrutora de Muay Thai e diz que ainda existe muito preconceito. E é mais difícil para uma mulher conseguir patrocínio quando o assunto é arte marcial. Para a gente é mais difícil, porque eles não confiam que uma mulher tem o mesmo potencial que um homem de chegar no Mundial e conseguir um título. Você também está classificada, inclusive. Também estou classificada, inclusive. E a gente está passando muita dificuldade com isso. Se o governo incentivasse mais, a gente tivesse mais essa visão do que o esporte realmente pode fazer na vida do atleta, eu acho que o Brasil seria um país muito mais desenvolvido nessa questão. Se a gente tivesse tido esse apoio, às vezes eu poderia estar em busca do meu terceiro Mundial, terceiro, quem sabe, vitória. Então, realmente a gente precisa de mais apoio.